Oi galerinha, olha só, eu tô aqui com todos os meus babies e a Ana Lu, tudo bom Ana Lu? Ela tá cheia de fome, tá com fome Ana Lu? Bolacha gostosa! Não tem bolacha hoje? Não! Não! Então turminha, mesmo não tendo bolacha, eu vou fazer o mingauzinho de cada um desses babies. E se vocês gostam de vídeos de mamadeirinha, clica no gostei pra mim, se inscreve no canal e me deixa um comentário. Quem aí gosta da Ana Lu, turminha? Me fala aqui embaixo que eu vou fazer mais e mais vídeos com ela, tá bom? É isso aí! Então, clica no gostei, se inscreve no canal e ajuda a minha mamãe a fazer todas as mamadeirinhas aqui pra galerinha, tá bom? É isso aí Ana Lu, olha só quem tá aqui turminha. Olha só, a Maitezinha, a Camilinha, a Dominique, a minha baby born Zoe, olha só, a Melzinha, a Lili, o Otavinho, a Isabela, já falei da Lelê? Olha a Lelê ali e a Ana Lu! É isso aí turminha, então olha quantas mamadeiras eu vou ter que fazer hoje, vocês me ajudam? Então vamos lá, então vamos lá começar, olha o quanto de mamar que eu tenho pra fazer turminha. Então eu vou fazer o primeiro, como eu tô com um liquidificador super grandão, vou pegar essa mamadeira aqui. Ih, caiu a tampinha. Colocar a água, vou colocar o leitinho de boneca e essa daqui eu vou fazer de chocolate. Vou usar corante, porque as minhas filhinhas já estão acostumadas. Vamos bater bem bonito. Ih, acho que deu, né? Olha, ficou com a carinha de Todd. Que delícia! Nem sei pra quem foi essa mamadeira aqui. Mas, deve ter ficado uma delícia. Olha só. Agora vamos fazer uma menorzinha, né? Já que eu peguei aqui o meu liquidificador menor. Pode ser até uma assim, ó. É o máximo, porque esse liquidificador é muito pequeno mesmo. Vou colocar aqui o leitinho. E esse eu acho que eu vou fazer de moranguinho. Pronto! Não precisa colocar muito corante, senão fica assim, ó, pá, gritando. Acho que deu, hein? Esse daqui... Ah, eu acho que eu não sei de ninguém o nome aqui pra colocar, pra falar pra vocês. Que eles choram pedindo e eu só fui anotando, né? Mas não sei quem pediu. Olha só, de moranguinho! Que delícia, hein, turminha? Então agora... Olha só. Tenho que fazer outro pequeno também. Daí, como esse é muito, muito, muito pequeno, tem que ser essa mamadeirinha aqui, pequeniníssima. Ó. Colocar aqui. Opa! Um pouquinho de leite. Deu. E essa eu vou fazer de mirtilo. Vocês gostam de mirtilo? Aquela frutinha do tamanho de nada. Mas que é super saborosa. Olha que focura. Deu. Tirar aqui. Vamos servir. Pronto. Olha que fofura! Combinou até, ó, com a mamadeira. Que linda! E agora vamos fazer mais uma. Já que eu tô no liquidificador grandinho, vou pegar essa aqui, ó. Que é gigante. Ela parece pequena, né? Mas, ó... Não é não, turminha. Vou colocar aqui o leitinho. Acho que deu. E vou fazer de bananinha. Pronto! Vamos bater? Vamos bater? Acho que deu, hein? Esse liquidificador, ele é super forte. Então, pra bater, tem que ser rapidinho também. Não precisa demorar tanto. Olha que linda! Pronto! Mais uma pronta. Então, vamos lá pra mais uma. Essa aqui é maravilhosa, ó. E eu não sei o sabor que eu vou fazer, turminha. Vou colocar o leitinho. E... Essa eu acho que eu vou fazer de morango. Só duas gotinhas. E vamos bater. Acho que nem precisava de duas gotinhas, né, turminha? Uma só já estaria maravilhosa, ó. Pronto! Vou colocar a tampinha. E fechar. Agora eu vou fazer uma bem pequena. Tenho outra daquelas, ó. Vou colocar aqui. O leitinho. E também... Acho que eu vou fazer essa de chocolate. Tampar. Pronto! Essa é uma madeira tão pequena que é difícil, ó. De servir. Ih, mas eu consegui sem derramar. Colocar o biquinho dela. E tampar. Mais uma, turminha. Pronto, turminha. Vamos fazer mais um. Olha só. Dessa vez eu vou fazer nesse copinho. Colocar a água. Um pouquinho do leite. E vou fazer de mirtilo. Porque eu só fiz um até agora. Vamos bater. Acho que deu, hein. Vamos servir aqui. Olha só! Que mingauzinho mais fofo. Muito lindo, né, turminha? Pronto. Então vamos fazer o próximo. Eu também vou fazer em liquidificador... Em liquidificador grande. Então vou pegar outro copinho, né? Porque esses copos são enormes e daí não cabem nos pequenininhos ali. Um pouquinho de leite. E esse copão aqui eu vou fazer de chocolate. Colocar a tampa e bater. Olha que lindo! Mais um mamá pronto. Então agora eu vou fazer naquele ali. Aqui, ó. Tá vendo que ele é menor? Vou pegar esse mamá aqui. Tirar a tampinha. E cadê o leitinho? Meu leite tá acabando, turminha. Vou fazer moranguinho. Vou ver se eu coloco só uma gota. Pronto. Vamos ver se vai ficar do jeito que eu gosto. Nossa, ficou lindo, hein? Muito lindinho. E agora só falta um. Olha só. Vou usar o meu líquido menor de todos. E esse mamázinho verde aqui. Colocar o leitinho. E esse eu vou fazer de bananinha. Tampar aqui. E vamos bater. Acho que deu, hein? Pronto. Pronto. E agora sim. Foram dez mamais. Então vamos lá levar pros beijos? Vamos lá. Olha só, turminha. Já distribuí todos os mamais. E os meus bebês hoje vão tomar sozinhos. Eu não, mamãe. Eu não. Ih, tá bom. Vou ajudar. Ai, eu quero ajudar. Olha só. A Lelê pediu de mentilo. E... Ai, eu adoro mentilo. Agora eu vou ajudar esse bebezinho aqui do lado. A Ana Lu. Que vocês tanto amam, né? Toma, meu amor. Oh, bananinha. Delixa. Muito bem, Ana Lu. Ah, eu sempre falo que não vou ajudar ninguém. Porque ninguém mais precisa de ajuda, né? Mas eu sempre ajudo. Então ajuda o Otavinho aqui, né, mamãe? Ah, meu amor caro. Olha só, ele pediu de... Chocolate. Toma lá, Otavinho. Eu adoro chocolate. E vocês, turminha? A gente quer saber qual é o seu sabor favorito. Adorei, mamãe. E os meus bebezinhos aqui, os mais novinhos, eu vou levar pro becinho pra dar o mingauzinho deles. Mas antes, vamos lá despedir do pessoal, galerinha? Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, clica no gostei, se inscreve no canal e... É isso. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. E vou terminar esse mal e o mingau. Tá bom, Otavinho. O que foi, Megan? Nada de chorar, meu amor. Ai, que eu tava indo dar uma volta, mamãe. Você me pegou. Ah, meu amor, não fica chateada. É que tá na hora de você papar. Ah, papar? Ah, muito bem. Adoro papar. Hum, o que que tem pra papar hoje? Eu vou fazer uma papinha de morango. Yuppie, adoro morango. E vocês, galerinha? Gostam de fruta? Ah, qual fruta que você gosta? Me conta aí nos comentários. E olha só. A mamãe tá aqui. Vai fazer uma super papinha pra mim. E vocês já acreditaram no gostei? Ah, acreditaram no gostei, né? Como mamãe vai saber que vocês gostam de mim? E gostam dos vídeos? Ah, tô esperando. Eu tô esperando. Hum, cadê? Clicou? Muito bem. Então agora vocês vão aprender a fazer uma papinha super deliciosa pras Baby Alive e pras outras bonequinhas. É isso, galerinha. Agora eu vou ali, tá bom? Vou ficar ali do ladinho pra não fazer sujeira. Tchau, tchau, mamãe. Eu já volto. Então vamos começar a papinha da Megan. Olha só. Eu vou fazer com creme mesmo. Porque eu tenho aqui um creme que eu não uso mais. Então é o melhor, né? Pra se usar assim pra fazer papinha, galerinha. É uma coisa que você já não usa por aí. Pede pra mamãe se ela deixa, né? Olha só. Aí eu venho com um pouquinho de farinha. E aqui a gente vai misturar antes de colocar a tinta que vai dar a cor e o sabor da papinha, tá bom? Mistura bem. Se precisar, pode colocar um pouco mais do creme ou da farinha. Pronto, já misturei bem, olha. E agora a gente vai colocar a cor e o sabor. Eu vou fazer pra Megan hoje de morango. Então eu vou usar a tinta rosa. Ih, tá eu ali. Olha só. E agora misturar, galerinha. Vamos ver se vai ficar bom assim, né? Eu acho que ficou bom. Então eu vou colocar nesse pratinho super fofo, ó. Desse ursinho aqui. Olha só. Que lindo. Pronto. E vamos lá buscar a Megan pra comer. Megan, cadê você? A papinha ficou pronta. Tô indo. Tô indo. Vem aqui. É aqui que eu quero você. Ah, muito bem. Então é aqui que eu vou comer. Cadê minha papinha? Tá aqui, meu amor. Olha só, galerinha. Ai, que delícia. De morango. Vamos comer? Vamos, 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 vamos. Será que a galerinha já clicou no gostei? Galerinha, já clicaram no gostei? Clica no gostei, né, galerinha? E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Cadê? Hum, acho que clicaram, mamãe. Tá bom. Ai, que delícia. Hum, que papinha maravilhosa. Vamos comer mais? Vamos, vamos, vamos. Vamos, mamãe. Tá bem docinha. Você fez com ótimos morangos, mamãe? Foi mesmo. Nossa. Vamos comer. Vamos comer. Que delícia. Galerinha, me conta aí. Vocês preferem morango ou chocolate? Eu acho que eles preferem chocolate. O quê? Não sei. Mas eles vão responder aí nos comentários, né, galerinha? Morango ou chocolate? Tô de olho. Come, minha filha. Tô comendo, mãe. E a Megan papou tudinho. E o Bim, esse é o papinho mais delicioso que eu já comi na minha vida. Ai, ai, ai. Adoro papinha de morango. Então, galerinha, presta atenção. Já clicaram no gostei? Clica no gostei, se inscreve no canal e... Não, sai daí não. Porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau. Ai, agora que eu tô de férias, eu quero assistir um pouquinho de desenho. Tá bom, meu amor. Mas é isso, eu não avesso a boca.